Olha, o presidente Lula vai governar o Brasil, não tenha dúvida nenhuma. A Polícia Federal está investigando, está prendendo gente, nós vamos desmontar esse esquema, nós vamos para cima deles, certo? Quem tem responsabilidade nisso vai pagar, certo? Com processo, com tudo, não vai ter nada arbitrário, mas vai pagar. Então, vai ser feita a ordem no Brasil, não tenha dúvida disso. O presidente Lula tem muita clareza, ele não vai deixar essa bagunça, não. Isso aí já está a coisa organizada. E é importante, Elton, que ele tenha o apoio dos três poderes. O STF está integralmente apoiando o presidente nessa ação, e a Câmara dos Deputados e o Senado também. Na Câmara, nós aprovamos a intervenção no Distrito Federal por unanimidade. todos os partidos, inclusive o PL, que é o partido do Bolsonaro, votou a favor da intervenção. Por quê? Porque até eles chegaram à conclusão que não adianta continuar apoiando as loucuras do Bolsonaro. Então, esses fascistas, eles estão isolados politicamente hoje. Então, quando eles estão isolados, é que aí a gente, de fato, vai ter as condições de derrotá-los. Então, pode ter certeza, o Brasil vai mudar de rumo, nós vamos ter paz nesse país, nós vamos ter condições de trabalhar, desenvolver, melhorar a vida do povo brasileiro. Deu?